Música Oi pessoal, bem-vindos de volta meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe uma receitinha bem tradicional, que é uma macarronada a bolognesa, que fica muito gostosa Tenho certeza que se você fizer vai ser um sucesso, como todas as receitinhas aqui do canal É bem fácil, é prática e é rápida, coisas que vocês mais gostam, né gente? De receitinha que facilita a vida de vocês Mas antes, se você não for, se inscreve aqui no meu canal, já sabe, clica no botão de inscreva-se aí embaixo Do ladinho vai aparecer o sininho, tem que sim clicar nesse sininho pra você conseguir receber as notificações As vezes vocês mandam mensagem pra mim, tá, tá, eu sou inscrito no seu canal, mas eu não tô recebendo as notificações É porque esqueceu de clicar no sininho meus amores, então já clica aí, tá bom? Então sem mais delongas, bora começar Música Então vamos começar, pessoal, preparando o molho aqui dessa macarronada incrível Então em uma panela você vai adicionar duas colheres de sopa de óleo Música Meia cebola picada Música E dois dentes de alho picado Música Refogue Música Acrescente meio quilo de carne moída Música Misture Música Música Tempere com orégano Pimenta do reino Tempero baiano Música Cheiro verde Música E sal a gosto Música Misture Música E deixe refogando até que a carne esteja bem sequinha Música Adicione um sachê de molho de tomate pronto Música Uma lata de extrato de tomate Música E uma xícara de chá de água Música Misture E se tiver necessidade Acrescente mais um pouco de sal Música Tampe e refogue por 5 minutinhos Música E os beijinhos de hoje vão para Gislade Hugo Fernando E Carmen Um super beijo meus amores Em uma panela com água fervente E um pouquinho de sal Cozinhe um pacote de macarrão penne Por 7 minutinhos Música 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 Depois é só escorrer E passar para uma travessa Espalhe todo o molho da carne por cima Música E misture delicadamente Para ficar ainda mais gostoso Eu vou polvilhar 200 gramas de provolone ralado Se vocês quiserem meus amores Vocês podem muito bem substituir o provolone Por queijo parmesão ralado Ou até mesmo pela mussarela ralada Ok? Agora você só vai levar lá no forno pré-aquecido A 180 graus Só por 10 minutinhos E aproveitando Se você já estiver gostando dessa receitinha Dá um joinha para ajudar na divulgação Compartilhe com os amigos Nas redes sociais No grupo da família E no Whatsapp Gente Porque isso ajuda e muito E também não esqueçam, tá? Se você fizer essa receitinha Ou outras aqui do canal Já tire uma bocinha E me marque lá no Instagram Que é o hashtag Arte.tatapereira Que eu vou amar ir lá conferir Ok? Combinado? Então vou lá, hein? Vou lá conferir tudinho Música 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 Música